Hoje é terça-feira, 20 de agosto de 2019, já começou e nós estamos juntos até as 2h05, hashtag informei. Como você sabe, toda vez eu peço sua participação aqui no 19991969255, nosso WhatsApp. Também tem as nossas redes sociais, tá aparecendo na tela, Instagram, arroba bandicampinas, facebook.com barra bandicampinas. No Instagram tem bastidores, tem um pouquinho do nosso dia a dia aqui na redação pra você ver o que a gente faz aqui enquanto os jornais não estão no ar. Tem também promoção pra você, você não pode perder. E claro, você pode mandar a sua mensagem também pelo Instagram, pelo Facebook, contando o problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Também pode e deve fazer isso pelo WhatsApp no 19991969255. A gente tá com o WhatsApp aqui esperando a sua participação. Vamos falar de futebol, porque o Guarani joga amanhã contra o Operário e precisa vencer a todo custo. Boa tarde, Carlos Giacomelli. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a você que acompanha ao Informei. O Guarani que tem uma missão difícil contra o Operário, hoje fora de casa, 7h15 da noite. O Operário que em casa das oito partidas que disputou perdeu apenas uma. E o Guarani que ainda não venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, tudo pra ser um jogo difícil. O Guarani é o último colocado com 13 pontos. Mesmo se vencer, não sai da zona de rebaixamento. Mas precisa vencer pra conseguir uma sequência de vitórias. Pra ficar numa colocação melhor. O técnico Roberto Fonseca, muito pressionado, vai ter que vencer hoje. Pra segurar também a sua permanência na equipe. Volto com você, Felipe. Obrigado, Cailão. A situação do Guarani é muito crítica. E o Guarani precisa dessa vitória a todo custo. Pra conseguir, pelo menos, se manter ali. Ter algum sonho de permanecer, pelo menos, na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, gente, presta atenção nessa história que eu vou contar a partir de agora. Quem nunca se atrasou pra chegar no serviço? Acontece. Às vezes, um atrasinho de cinco minutos. Às vezes, dá um atrasinho de dez. Em Bragança Paulista, servidores que não chegaram às oito horas da manhã pra trabalhar, não entraram na prefeitura. Prefeitura, ó, fechou as portas e não quis nem saber. Isso daí é uma medida tomada pela administração pra controlar os horários daqueles atrasadinhos que costumam fazer do atraso o horário de entrada. Tipo, é pra entrar oito horas da manhã, entra oito e dez, oito e quinze, oito e vinte. Só puderam entrar na prefeitura às nove da manhã, que é o horário de abertura pra população. Tá aí uma ideia que pode muito bem ser utilizada em outros locais, não é mesmo? Você disciplina os trabalhadores e também faz com que eles passem vergonha, né? Porque oito horas da manhã na porta ali, sem fazer absolutamente nada, é também um motivo de vergonha. Tá aí essa ideia. Não se sabe até quando vai continuar isso. Sabe-se que a prefeitura começou a fazer isso essa semana. E hoje, de uma forma efetiva, fechou a porta, trancou, não deixou ninguém entrar, independente da justificativa. Horário é horário, ponto final. Temos uma história também muito legal pra contar pra você em Piracicaba. No Hospital dos Fornecedores de Cana, lá na cidade, tem um casamento, aconteceu hoje um casamento diferente. Quem vai contar tudo é a Letícia Alves. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. A emoção tomou conta aqui do Hospital Fornecedores de Cana em Piracicaba. O casamento do Luiz Fernando e da Viviane. O paciente aqui, que está numa fase avançada do câncer, né? Realizou um grande sonho de se casar com a Viviane. E o momento foi bem especial. Eles ganharam também uma festinha, um bolo, taças também, comemorativas. Foi um momento, assim, totalmente especial. Todo mundo ficou muito emocionado e moveu todo esse hospital. Que legal isso, hein? No Bando Cidade, às 10h para 7h da noite, tem uma reportagem completa, tá emocionante. Parabéns ao casal e parabéns a todos os funcionários do Hospital de Fornecedores de Cana em Piracicaba por essa atitude que, antes de tudo, é simplesmente nobre. Ô, gente, participe, hein? 19, 991, 969, 255. Tem gente comentando a polêmica da história de Bragança Paulista sobre o horário. Só para deixar claro aqui, a história em Bragança Paulista do fechamento da porta para os funcionários é para alertar aqueles que atrasam todos os dias. A situação não é para quem chega um dia ou outro atrasado, não. É porque tem muita gente, segundo a administração, que está todo dia chegando atrasado e por isso que foi tomada essa atitude. O que você achou disso, hein? 991, 969, 255. Você participa, não esquece o DVD19, não, tá? Para poder participar aqui com a gente. Está chegando a Cátia Fonseca e o melhor da tarde. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das duas em ponto. Hashtag informei. Tchau.